Educação aberta é, de fato, o tema maior. E é engraçado porque a gente raramente começa falando de educação aberta pela educação aberta. A gente fala de educação aberta a partir dos REIA. E tem uma razão para isso. A REIA são os catalisadores da discussão de educação aberta hoje. A razão é que a gente voltou a falar de educação aberta é, particularmente, por conta dos recursos educacionais abertos. É por essa possibilidade, esse zeitgeist onde a gente está vivendo agora. A educação aberta é um projeto de 150 anos, mais ou menos. Aconteceu de diversas formas ao longo do tempo. Eu não vou abordá-las aqui. Algumas eu conheço, outras eu não conheço. Mas ela parte de alguns princípios básicos. Uma educação para todos, com algumas características, que ela seja inclusiva, acessiva, equitativa e de qualidade. Isso é importante. E hoje, pegando esses princípios, ela parte de uma base de uma educação progressista, que valoriza a educação pública, que valoriza a perspectiva do aluno, aliada a essa noção de cultura digital. Muita gente defende, na verdade, a educação aberta nada mais é do que educação. De fato, isso poderia ser. Mas o povo que trabalha com educação aberta, as pessoas interessadas em educação aberta, estão se fazendo a pergunta. Como é que eu posso reduzir essa barreira? Como é que eu posso aumentar o acesso? Como é que eu posso fazer com que mais pessoas possam ter acesso à educação? Essa é a grande bandeira da educação aberta. E, no mundo de hoje, a discussão se dá em torno dessa relação da educação aberta com a cultura digital, com esses fatores que eu mencionei mais cedo. Então, a educação progressista, aliada à cultura digital, é o que faz a educação aberta hoje. Ao longo do tempo, ela passou por vários movimentos de escola aberta, de aprendizagem aberta. Esses nomes aparecem ao longo do tempo, sempre numa busca por redução de barreiras. Uma maneira de olhar para isso como um fenômeno é o mapa global de Réia. Ele é um mapeamento que está sendo feito colaborativamente, com patrocínio da Fundação Hewlett, dos Estados Unidos, por um consórcio alemão. E a gente está trabalhando junto para mapear aqui no Brasil e na América Latina, mas, para ter uma ideia do fenômeno, para quem ainda não conheceu o universo de Réia e de educação aberta, as pessoas estão falando disso em todos os cantos do mundo, com algumas, claro, distorções, como sempre, em tudo que envolve tecnologia. Partindo agora, para falar um pouquinho mais do lado dos avanços, vamos na área de política, para a gente atualizar o tema. Alguns marcos internacionais importantes, existem outros, mas, em 2007, uma das primeiras discussões mais formais sobre educação aberta foi a Declaração de Cidade do Cabo. Depois, a gente teve dois congressos, um em Paris, em 2012, e um segundo congresso global da Unesco, em Ljubljana, na Eslovênia. O primeiro trouxe uma Declaração de Paris, que é onde a gente baseia alguns dos princípios para governos trabalharem com Réia. E o Plano de Ação de Ljubljana foi um documento mais concreto, que tentou travar linhas específicas que os países deviam adotar em torno de recursos educacionais abertos, com base nessa Declaração de Paris. A gente teve, ano passado, um evento importante do Mercosul, aqui em Brasília, para discutir Réia e uma política regional. E, agora, em novembro, a gente vai ter assinatura, esperamos a assinatura na Assembleia Geral da Unesco, de uma recomendação, de um documento normativo sobre recursos educacionais abertos, que vai ser assinado e ratificado por todos os países e membros. Isso significa... Recomendações são poucas da Unesco, elas não aparecem sempre, e uma recomendação é um documento formal, normativo da Unesco. E ter alguma coisa focada em Réia vai criar um certo comprometimento dos países para avançar nessa área. Então, isso a gente está esperando com um pouco de ansiedade agora em novembro. É um processo longo. No Brasil, a gente tem menção específica de Réia, não é uma coisa também absolutamente nova. O Plano Nacional de Educação, na linha de alfabetização, já fala da preferência por Réia. Também, na discussão sobre qualidade e fluxo escolar, também discute não só a software livre, mas Réia, especificamente, dando preferência por esses dois temas. Então, existe uma normativa para isso no nosso Plano Nacional de Educação. Importante para quem trabalha no ensino superior foi a resolução do Conselho Nacional de Educação, que falou da importância de utilizar recursos educacionais abertos em qualquer oferta relacionada à educação à distância. E isso levou uma série de movimentos no ensino superior a valorização de Réia no Brasil, por conta dessa resolução. Inclusive, um dos movimentos mais importantes, que foi uma portaria da CAPES, em 2016, que definiu que todas as produções feitas por bolsistas associadas à Universidade Aberta do Brasil, isso são mais de 130 instituições de ensino superior públicas, todos os bolsistas têm que assinar um termo agora que dizem que eles liberam seus recursos na forma de recursos educacionais abertos. E se a nossa produção acadêmica científica é feita nas instituições públicas por excelência, isso significa que uma grande quantidade de recursos educacionais na forma de livros, artigos, multimídia, agora já são recursos educacionais abertos, pelo menos desde 2017. Então, para quem já foi ou vai ser bolsista da UAB, toda vez que você for fazer um cadastro, agora você tem que escolher já até qual é a licença que você está escolhendo para liberar os seus recursos, uma licença Creative Commons. Isso teve um impacto muito grande, e eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Uma consequência dessa portaria é que a gente fala muito no Brasil que a gente tem políticas que são desenvolvidas e nada acontece, mas, para além dessa definição muito clara de um termo de bolsista, a gente fez um ciclo de formações para instituições de ensino superior, uma primeira oferta de introdução à ré e educação aberta foram 60 horas para 300 inscritos, e agora a gente terminou, há três meses atrás, uma segunda oferta para pessoas que fizeram e concluíram a primeira oferta, que a gente chamou de Embaixadores Réia, e agora a gente tem nessas instituições representantes, pessoas que passaram um ano com a gente aprendendo sobre educação aberta e recursos educacionais abertos, e a gente está chamando eles de Embaixadores Réia, nessa perspectiva de descentralizar as pessoas que falam com certa autoridade sobre o tema. Isso não é exclusivo, mas é tentando referendar o trabalho de pessoas em diversos estados e diversas instituições no Brasil. Isso vai para o portal da Capes, vai ter um lançamento provavelmente mês que vem, vai ter fotinho de cada um, o contato de cada um, para que as pessoas regionalmente possam entrar em contato e saber mais, e avançar essas políticas nas nossas instituições, e para a gente poder criar uma rede, não só com eles, mas também com outras pessoas interessadas, mas fortalecer essa rede de discussão no Brasil e não ficar simplesmente centralizado em algumas poucas pessoas. Então, por conta da política, a gente conseguiu fazer essa formação, e a gente vai continuar fazendo, e eles agora podem fazer, e outras pessoas podem fazer também. Então, de fato, a gente tem no ensino superior um movimento muito importante. Um dos grandes bafafás que a gente teve com o Réa... O bafafá ainda é coisa de velho, não é, cara? Eu falei e já me vi um pouco corcunda. Um dos grandes movimentos que a gente teve foi a inclusão de Réa no PNLD. O PNLD é um gasto de 2 bilhões de reais por ano para o governo, é o maior gasto do FNDE, em termos de material didático, livros para o Brasil inteiro, no ensino básico fundamental e material complementar. E eu me lembro notariamente de estar em um evento com gente que tinha pessoas e editoras há alguns anos atrás, e eu falei que a gente ia conseguir mudar o PNLD, e lembro de sorrisos, e lembro de gargalhadas. Agora eu estou sorrindo aqui também. A gente conseguiu mudar um pouco a lógica do PNLD. E eu falo isso com certo orgulho, porque eu acho que é super importante a gente mudar esse movimento. Um dos grandes argumentos que a gente vai ver mais para frente é mudar uma cultura de produção. E o PNLD é um gasto excessivo de dinheiro para o que ele traz. É um ótimo programa, mas ele gasta muito dinheiro. 2 bilhões de reais com material didático é o primeiro ou o segundo maior programa do mundo. É muito dinheiro. E desde 2019, continuando agora, a gente tem uma política de que parte desse material é licenciado de forma aberta. Como a gente faz isso é complicado, mas a gente precisava começar de algum jeito. E agora a gente já tem, nesse edital, em 2020 também, já planejado para 2021, a inserção de recursos educacionais abertos no PNLD. E isso dá margem para a gente começar um diálogo com as editoras, com quem produz conteúdo e achar caminhos para novos negócios. Então, isso é super importante. E, por conta disso, os próprios professores do ensino fundamental, que agora são do básico, que têm que escolher os livros, eles recebem instruções sobre o que é REA, informações sobre o que é REA, e a gente está conseguindo atingir toda essa massa de milhões de professores também para discutir o que é REA com eles. Talvez menos importante, porque não causou tanto impacto, mas a Estratégia Digital Brasileira tem uma página inteira sobre REA. Então, para quem não conhece esse documento, mas a Estratégia Digital Brasileira para a Transformação Digital é um documento que acho que não teve tanto impacto, foi um documento de, vamos dizer, de transição. E um dos grandes momentos que a gente teve, mais recente deles, foi uma portaria do Ministério da Educação de 2018, que diz que todos os recursos educacionais financiados pela SEB, pela Secretaria de Educação Básica, o que não é pouco, todos têm que ser REA e todos têm que estar em espaços públicos. Isso é super importante para a gente. Então, esse é um movimento muito maior do que a gente teve até agora, que é qualquer coisa que sai em contrato com a Secretaria de Educação Básica, com universidades, com fundações, qualquer produção que é feita financiada com dinheiro público da Secretaria de Educação Básica tem que ser recurso educacional aberto. Isso levou a uma série de transformações na gestão da Secretaria de Educação Básica. A gente teve que fazer formação com gestores, fazer um playbook para saber como criar contratos. Isso foi o nosso primeiro momento de inserção no MEC para poder mudar um pouco o esquema da gestão pública, numa escala muito grande. Isso foi bem emocionante para a gente em 2018 e a gente continua trabalhando nisso até agora. Uma das consequências dessa política, então, de novo, para mostrar que não é só uma coisa que está no papel, que, bom, primeiro a gente fez novos modelos de contrato, isso está acontecendo agora, a gente fez várias formações na Secretaria de Educação Básica, mas também a gente criou uma série de materiais. O primeiro foi um livro que é como implementar uma política de educação aberta, que a gente tem usado em diversas formações, e foi lançado duas semanas atrás, a gente lançou o Jogo da Política, na Iniciativa Educação Aberta, que é uma maneira de ajudar gestores e pessoas, instituições e governos a brincar um pouco numa mesa e fazer um jogo de verdade para entender onde eles estão e para onde eles querem ir com relação à educação aberta. Ele é um jogo aberto, óbvio, você pode baixar e imprimir e você joga o jogo, e ele é consequência desse trabalho que a gente fez no Ministério da Educação. Então, ele funciona como um board, ele tem uma série, um infográfico onde você joga o jogo, trabalhando em três aspectos, o tecnológico, o jurídico e o pedagógico, unindo essas três coisas para pensar numa política de educação aberta para instituições. Então, ele tem fichas como essas para ajudar a se posicionar onde a instituição está no momento, então, nesse caso, os dados pessoais de usuários são protegidos e nunca cedidos e compartilhados com parceiros de nossas plataformas e repositórios. Existem fichas diferentes para cada situação e a gente pode brincar com elas para saber mais ou menos onde a gente está e quando você termina o board, você sabe mais ou menos onde está a instituição e para onde você pode ir, quais são alguns caminhos. Tem um elemento de jogo, então a gente brinca um pouco sobre definições de coisas para ver se as pessoas entendem alguns elementos. Então, por exemplo, a ideia de lock-in tecnológico significa um conjunto específico de senhas de acesso para funcionar ou significa uma tecnologia proprietária fornecida por um único fornecedor. São cartinhas que a gente brinca e faz perguntas umas para os outros para ver se as pessoas entendem. E se elas não entendem o conceito, a ideia é que a gente precisa entender, porque é um elemento importante numa política de educação aberta. Então, ele é um jogo de verdade e ele está disponível para baixar, para ser impresso. É importante mencionar que o Brasil é protagonista nesse tema de política aberta. Nós não somos periféricos. A gente está discutindo isso há quase 12, 13 anos no Brasil. E, depois de algum tempo, agora a gente finalmente foi reconhecido, esse ano, pelo Open Education Consortium, como a melhor política, o melhor projeto de política aberta do mundo. Então, a gente vai receber esse prêmio em Milão agora, no final do ano. E, mais do que um prêmio para nós, é um prêmio para a comunidade brasileira que tem trabalhado nisso há tanto tempo. Então, é importante para a gente ter esse posicionamento de que a Fiocruz é exemplo disso. Nós somos protagonistas nesse movimento. Nós não somos um país que está correndo atrás do que as outras pessoas estão fazendo. Nós estamos propondo coisas que as outras pessoas não estão fazendo. Isso é bom, para a gente participar de igual para igual com as outras pessoas. E, mais do que um prêmio para a comunidade brasileira,